Ser mulher é uma missão que vai muito além da família, da emoção e da fragilidade. Ser mulher é ter direito ao espaço, às oportunidades, às decisões. É ter opiniões respeitadas e fazer tudo aquilo que já disseram não pode ser feito por uma mulher. É amar e acolher, mas também se sentir amada e acolhida. Mulher, guerreira por natureza, delicada por essência e profissional por competência. Uma homenagem da Senec a todas as mulheres. Feliz Dia da Mulher!